Olá, bem-vindos ao canal! Como ter unhas longas em uma semana é algo que interessa muitas mulheres quando elas têm unhas quebradiças e que precisam constantemente cortar para não atrapalharem sua rotina diária. No mercado, há muitos tratamentos que prometem fazê-las crescer, embora não possam ser muito caros. A maioria das pessoas não sabem que é muito fácil aplicá-los em casa com ingredientes econômicos e eficazes. Isso é exatamente o que você vai aprender a seguir com uma receita que você pode usar para ver os resultados após 7 dias. Você também aprenderá algumas das dicas mais importantes para acelerar o crescimento de suas unhas, endurecê-las e impedi-las de quebrar, assim como a aparência de manchas na superfície. Veja como fazer suas unhas crescerem em uma semana facilmente. Para preparar o seu próprio fortalecedor e acelerador de crescimento, você vai precisar de 3 dentes de alho, 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, 1 colher de sopa de óleo de coco. Rale os 3 dentes de alho na parte mais fina do ralador e misture com os demais ingredientes. Aplique esta mistura nas unhas e cubra cada unha com papel alumínio para penetrar melhor. Deixe agir por 30 minutos e lave com água. Esta receita é muito eficaz. Faça isso 3 vezes por semana e você já notará a diferença. Além de aplicar esta receita tão eficaz, existem algumas dicas que irão ajudá-la. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir!